Colegas, hoje o deputado Samuel Moreira apresentou o relatório substitutivo na reforma da Previdência. E como vocês sabem, nós trabalhamos muito nos últimos meses, fizemos várias reuniões com parlamentares, com nosso conselho de representantes. Os senhores sabem também que contratamos uma assessoria especializada, construímos várias emendas que foram apresentadas pela MB e algumas em conjunto com a frente associativa. Pois bem, no relatório de hoje, que nós estamos agora estudando e já foi encaminhado também para a nossa assessoria, para a devida análise mais detalhada e que em seguida, nos próximos dias, os senhores estarão recebendo em detalhes uma análise mais profunda desse relatório. O que nós queremos de pronto dizer, e a imprensa já está divulgando, a respeito das nossas emendas, do nosso trabalho que foi feito aqui. Uma das nossas emendas, que era a da capitalização, que excluía totalmente o regime de capitalização, foi integralmente acolhida pelo relator. Todavia, outras emendas foram acolhidas parcialmente e outras rejeitadas. Uma que também foi acolhida, que foi encabeçada pela frente associativa, da qual a MB faz parte, foi a da manutenção real do valor do benefício, que não estava previsto no texto original do projeto de emenda à Constituição enviado pelo governo. Todavia, em matéria de transição, avançou-se muito pouco. O texto continua muito ruim e injusto com o serviço público, porque houve apenas uma redução de 65 para 60 anos, para que se possa alcançar a integralidade e a paridade. Ou seja, há uma previsão de 100% de pedágio com idade mínima de 60 anos. Neste aspecto, nós vamos continuar trabalhando junto ao relator, que ainda pode alterar o seu relatório na comissão, e depois vamos trabalhar isso na própria comissão durante a votação e em plenário na Câmara dos Deputados, quando o assunto chegar ao plenário. Também não se acolheu a nossa proposta em relação às alíquotas. O texto continua o texto do governo e, para muita infelicidade, não se avançou nada em matéria de pensão. A pensão prevista continua cruel, extremamente cruel, desumana. Não houve sensibilidade do relator em relação a esse tema, que manteve, de grosso modo, fez poucas alterações, mas, grosso modo, mantém o regime de pensão que foi estabelecido na proposta original da PEC. Surgiu também como novidade no texto do relator a questão da aposentadoria compulsória da magistratura. É evidente que isso contém um vício de iniciativa claríssimo, porque esta é matéria reservada pelo artigo 96 da Constituição ao Supremo Tribunal Federal, que dispõe que é assunto de lei orgânica da magistratura e que, portanto, compete ao Supremo Tribunal Federal enviar projeto de lei nesse sentido. Não se sabe exatamente o que motivou o relator, apesar da justificativa no texto, de buscar alterar uma competência que é do Supremo Tribunal Federal. E mexeu também na questão dos estados, retirando estados e municípios da reforma. Matéria que nós sabemos que vai voltar, ainda acredito, na própria comissão, mas que traz, na verdade, como consequência agora, o trabalho de governadores e prefeitos em apoio à reforma para que isso seja reincluído. E para nós que estamos analisando os efeitos disso, nós que estamos aí trabalhando pela unidade da magistratura, não parece, numa primeira análise, que isso seja positivo. De qualquer maneira, o que eu quero dizer a todos os colegas, juízes e juízas do Brasil, é que nós continuamos aqui trabalhando, vamos trabalhar muito agora junto ao relator ainda, na comissão especial, e depois buscar os destaques e as emendas de plenário, porque a reforma continua extremamente injusta e penaliza o servidor público de maneira muito bruta.